Programa ADVJUS, oferecimento Qualicista Informática, automação e serviços para a área do direito, 32342720 Olá amigos do ADVJUS, estamos chegando com mais um novo programa. Agradeço imensamente a você que me acompanha sempre através da televisão, das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela companhia de sempre. Hoje com imensa satisfação eu estou recebendo o meu colega advogado, o doutor Guilherme Mazota. O doutor Guilherme Mellin Mazota é meu colega advogado, pós-graduado em processo civil pela FAAP. Ele coordena a comissão de urbanismo aqui da 12ª subseção, que possui juntamente com outros colegas, banca própria aqui mesmo em Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje, Código de Defesa do Consumidor, uma vertente a ser melhor explorada pelos profissionais da advocacia. Muito interessante. O ADVJUS está no ar, fique aqui. Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua presença comigo hoje no programa, estou imensamente honrado. Doutor Marcos, sou eu que agradeço, para mim é uma satisfação muito grande pela oportunidade de participar aqui do programa ADVJUS. Doutor Guilherme, eu começo perguntando para o senhor, né, já se vão aí duas décadas de Código de Defesa do Consumidor. Na sua visão, ele ainda atende as necessidades do consumidor, doutor? Olha, Doutor Marcos, na minha visão, ele atende sim. Se o profissional souber utilizar toda a principologia no Código incerta, ele acaba defendendo muito bem o consumidor. É claro que atualmente, com as mudanças aí da sociedade, e sobretudo com as mudanças advindas na relação de consumo propriamente dita, a revolução tecnológica, né, trouxe, a gente pode comprar produtos ou adquirir serviços primeiros de aplicativos, né. Então, isso trouxe várias inovações. Então, nem sempre o código, ele consegue acompanhar o dinamismo dessa evolução. Mas, com base nos princípios, é perfeitamente possível a gente defender aí o consumidor. Certo. E cabe também ao profissional da advocacia, né, doutor, adequar cada caso àquela causa que ele está defendendo. Ah, sim, não há sombra de dúvida, né. Sobretudo, tendo em vista os prazos também insetos no próprio Código de Defesa do Consumidor, a depender se for um vício do produto ou um fato do produto. Sobre a maneira nos prazos decadenciais, nós já sabemos, né, para produtos não duráveis, eles seriam de 30 dias, né, e para produtos duráveis, eles seriam de 90 dias. Esses, sim, são prazos decadenciais, né. Agora, quando há um fato do produto, que nós chamamos de acidente do consumo, ou seja, quando há um defeito, um vício no produto capaz de gerar um dano colateral, que nós chamamos, né, aí sim, para a sua defesa, sobretudo dos direitos materiais e morais, né, há um prazo prescricional aí de 5 anos, né, incerto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor aí, tudo visando aí a proteção do consumidor. Ah, certo. Está ali para ser observado, né. Ó, doutor, agora o senhor acredita também, né, entre aspas aí, que o CDC, né, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um código principiológico, doutor? Ah, não há sombra de dúvida, doutor Marcos. Sobretudo, eu gostaria de chamar a atenção do princípio da vulnerabilidade do consumidor, né. Uma vez caracterizado a relação de consumo, né, esse princípio da vulnerabilidade já é intrínseco ao consumidor, né, e tendo em vista isso, há demais princípios como da informação, né, da transparência, da própria proteção, a dignidade do consumidor. Para quê? Para equilibrar a relação de consumo, porque muitas vezes o consumidor não tem aquele conhecimento específico, até que o fornecedor que colocou aquele produto ou serviço no mercado de consumo já detém antecipadamente. Então, muitas vezes ele é até mesmo induzido a pegar um empréstimo ou, sobretudo, efetuar a compra de um produto em virtude de uma propaganda que nem sempre condiz a verdade, né. Isso aí, na verdade, foi uma intenção mesmo do legislador colocar de uma forma, né, a proteção, para que tenha mais proteção realmente o consumidor, sem dúvida. Ah, está, não há sombra de dúvida. Tanto é que é garantido pela própria Constituição, né, um direito, uma garantia individual no próprio artigo 5º. Isso também, quando a própria Constituição Federal, ela fala da ordem econômica, né, ela elenca também no artigo 170, a proteção do consumidor e, posteriormente, com a adição do próprio Código de Defesa do Consumidor, que, na verdade, é um microsistema, né. É, sem dúvida. E, tendo em vista a teoria do diálogo das fontes também, ele vai abarcar uma série de outras matérias, mas sempre visando o quê? O consumidor, o equilíbrio dessa relação de consumo. Olha, meus amigos, um momento importante aqui no ADV Just, é o ADV Especial, com o doutor Rafael Gabarra. Veja. Olá, meus amigos do ADV Just. Hoje vamos falar sobre o cenário atual da Previdência Social. A proposta de reforma está parada, não é? Como prevíamos, como já havíamos alertado, as forças populares, a OAB, a Associação dos Magistrados e uma série de entidades, né, reunidas, pressionaram o Congresso Nacional e, hoje, aliado, lógico, essa pressão aliada à atual instabilidade política em que se encontra o nosso país, não é? Conseguimos, então, bloquear, suspender aquela intenção inicial do governo, que era uma aprovação repentina dessa reforma, né, dessa malfadada reforma. Pessoal, o que tem que ficar muito claro é que a sociedade, os juristas, os advogados previdenciaristas não são contra, nós não somos contra a reforma da Previdência Social. O que não podemos admitir é uma reforma proposta repentinamente e imposta, na verdade, não é? Em alguns dias isso tudo seria, conforme a expectativa do governo, em alguns meses tudo seria discutido e aprovado e todo o cenário previdenciário que foi construído há décadas, não é, sofreria uma transformação abrupta, repentina, sem que fosse, de fato, dado voz à população. Portanto, pessoal, o que nós temos que continuar alerta, não é? Há necessidade de fomentar esse debate. A sociedade civil, as organizações sociais, nós precisamos debater sobre a reforma da Previdência. Propostas, mudanças, alterações, elas precisam vir, sempre são bem-vindas, não é? Desde que não piore, não é? E no nosso entender, o que estava sendo feito, sim, iria piorar. Mas então, doutor Gabar, o que nós vamos fazer? A minha orientação que eu venho dando aos meus clientes é o seguinte, vamos, neste momento de instabilidade, fazer, é o momento que seja feito um levantamento de suas informações perante o INSS. O que eu tenho, de fato, lá no INSS registrado? Puxa, eu trabalhei lá atrás com meu pai, sem registro em carteira. Será que esse período de tempo está computado no INSS? Porque caso esteja na sua carteira de trabalho, mas não esteja em seu KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, no INSS, esse tempo não será computado automaticamente. Haverá necessidade que você leve esse documento ao INSS e a verba, providencia a verbação deste período no KINIS, no INSS. Isso é um exemplo, não é? Mas o importante é que a gente faça, então, neste momento, neste cenário, conhecer bem os fatos. Resumindo, vamos levantar as informações nas agências do INSS, conhecer bem a nossa realidade previdenciária, porque a nossa realidade nós conhecemos, mas e qual é a nossa realidade previdenciária? Será que está tudo lá? Vamos levantar essas informações para, passado esse período de instabilidade, a gente faça um planejamento completo do nosso futuro. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo ADVJUS especial. Ok, nós vamos fazer um ligeiro intervalo aqui no ADVJUS, voltamos já já, aguarde. Qualis System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Qualis Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Qualis System Informática. Meus amigos, eu convido vocês a estarem comigo na sede da Advocacia aqui de Ribeirão Preto, no dia 3 de agosto, quinta-feira, para juntos debatermos a importância da postura do advogado perante a mídia. Vamos propor a maneira mais adequada de comportamento do advogado perante os microfones e câmeras, em entrevistas, para TV, rádios, jornais, internet e muito mais. Inclusive com dinâmica. Venha nos prestigiar, eu aguardo vocês. Ok, estamos de volta então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo o meu colega advogado, o doutor Guilherme Mazota. A nossa pauta é Código de Defesa do Consumidor, uma vertente a ser melhor explorada pelo profissional da advocacia. Doutor, agora no momento aí, assim, a notícia da mídia, né doutor, é justamente a pisada de bola aí do governo federal, a gente não quer falar aqui que é a PF, que é a Polícia Federal, que é a responsável pela emissão dos passaportes, né? Então, que coisa interessante, né doutor Guilherme? O pessoal não está conseguindo ali a confecção dos passaportes, entregar para quem requer. Mas aceitar o recebimento da taxa lá continua, doutor. Pois é, né? Inclusive, os serviços públicos, eles estão incertos também, né? Diante do Código de Defesa do Consumidor, visando, inclusive, a melhoria desse serviço. Essa questão do passaporte é muito preocupante, porque muitas vezes a pessoa já fechou o pacote de viagem, já comprou, já está com a passagem comprada e não consegue viajar. Pois bem, diante dessa situação, o que eu aconselho? Procurar um profissional, né? De sua confiança, porque há, sim, instrumentos incertos dentro do Código de Defesa do Consumidor e também no âmbito extrajudicial para protegê-lo diante dessas situações, né? Lembrando que os passaportes em caráter emergencial ainda continuam a ser emitidos. Mas para aqueles outros, eu acho interessante procurar um profissional aí, porque há, sim, meio de se obter também esse passaporte. É claro que é uma questão mais complexa, mas o Código, ele dispõe aí, disponibiliza instrumentos para a gente poder buscar esses direitos, inclusive com eventuais perdas e danos, se for o caso. Certo. Doutor, agora também é muito importante deixar frisado, né? Para o pessoal que nos acompanha, que a gente agradece imensamente o carinho da audiência, naquele viés que o consumidor, ele tem duas possibilidades de buscar o direito, né? Tanto através, evidentemente que através, a gente aconselha sempre através do profissional da advocacia, cacique, mas ele pode tanto procurar através da via extrajudicial, né? E também através da via judicial. Em ambas as vertentes, ele tem condições de ter aí um deslídeo satisfatório porque ele busca. Ah, não há dúvidas, né? Tanto é que há o PROCON, né? Que é um órgão mais conhecido aí para defesa dos interesses do consumidor, que atua no âmbito extrajudicial aí, pode, inclusive, impor algumas sanções no âmbito administrativo, né? Multas, né? Até disposta no próprio Código de Defesa do Consumidor. E, por outro lado também, no âmbito judicial propriamente dito, né? Até várias especializadas, né? Envolvendo o direito do consumidor. E mais do que isso, né? Se a gente for entrar no ordenamento jurídico especial do Código de Defesa do Consumidor, nós vamos observar também que há uma facilitação de acesso à justiça, né? O implemento da efetividade aí desses direitos, né? Com ampliação de prazos, né? Como já disse, como exemplo, o prazo do artigo 27, né? Do prazo prescricional de cinco anos, né? E, enfim, em vários outros princípios aí que o Código elenca, de modo a proteger esse consumidor. E outra coisa que vem aí também ganhando muita força, na qual a gente fala muito aqui no ADV Just, é a questão da mediação, né? Efetivamente, nos casos de Código de Defesa do Consumidor, também é uma ferramenta essencial. Ah, não há sombra de dúvida. Mediação, em todos os sentidos, veio aí para ajudar, né? Para dar mais efetividade às relações jurídicas e, sobretudo, diante das relações de consumo, né? É verdade. É muito importante esse topo. O pessoal resiste um pouquinho e, às vezes, alguns colegas têm aquela rejeição. Não, a mediação, mas como vai fazer os meus honorários? Mas a gente quer fazer um parênteses aqui. Inclusive, já foi muito bem esclarecido por o nosso colega, Dr. Guilherme Bertipagli, que é um especialista em mediação e conciliação, que é muito simples. A questão dos honorários, simplesmente, é contratá-los. É celebrar o contrato, né, doutor? Sim, sim. E a despeite ser uma forma muito mais rápida e eficaz também e que atinge aí o bem-estar de ambos os lados também, né? Isso é importante frisar da mediação. Tem que ter aquele jogo de cintura na mediação, com certeza, muitos e muitos casos, que, às vezes, na mediação ali, com o máximo, com 60 dias, estariam resolvidos, vai lá para o judiciário, sem previsibilidade de término, né, doutor? Sim, sem previsão, na realidade, de término, né? A despeito de a gente contar aí no judiciário, vou dar como exemplo aqui, com a inversão do ônus probatório em determinada questão, né, que também afeta o Código de Defesa do Consumidor, quando o consumidor foi declarado hipossuficiente ou quando há uma verossimilhança aí nas elegações, né? Tem a questão também do acesso envolvendo o foro de domicílio do consumidor também, que é muito importante. Eu acho que a principal questão é da mediação, além de trazer maior rapidez na solução dessa questão envolvida, ela consegue abraçar, de uma melhor maneira, as partes envolvidas. Muitas vezes o Estado impõe, né? Obviamente, olhando numa relação de consumo, todo o equilíbrio é envolto, que o Código busca buscar com o princípio da vulnerabilidade, mas a mediação, sem sobre de dúvida, é um instrumento importantíssimo. Sem dúvida, é isso mesmo. Olha, meus amigos, mais um ADV especial aqui dentro do ADV Just, com o doutor Kerton Nascimento. Veja. Olá, meu nome é Kerton, eu sou advogado, professor universitário, e hoje nós vamos estar abordando temas de direito civil, especificamente dano. Dano que é muito comentado, muito falado, mas hoje a gente vai dar uma clareada nesse sentido para dizer qual o dano que gera realmente uma responsabilidade civil e aquela necessidade ou urgência de reparação desse dano. O artigo 186 do Código Civil é claro ao dizer que aquele que, por vontade ou por negligência ou imprudência, causa dano a alguém, ele deve reparar essa pessoa. Então, essa causa de dano, prevista no artigo 186 do Código Civil, é chamada de ato ilícito. Então, o ato ilícito é aquele que vai contra o ordenamento jurídico. Mas é muito importante esclarecer que para que o dano seja indenizável, ou seja, para que ele gere a responsabilidade civil, é necessário que exista um nexo de causalidade, uma ligação. Isso é muito importante. Nem todo dano é indenizável, nem todo dano gera uma responsabilidade civil. Nesse ponto é que entra o essencial e insubstituível papel do advogado, porque ele vai deduzir essa causa, ou seja, buscar demonstrar para o magistrado a conexão entre o ato do agente e o dano causado. Essa vítima que sofre um dano, cabe a ela, então, provar que o dano que ela sofreu veio da conduta desse agente. É óbvio que algumas condutas ou algumas ações, alguns atos, eles não precisam de comprovação. São aqueles danos que, a mera prática, já geram o dever de indenizá. Há um entendimento, por exemplo, que o overbooking nas companhias aéreas já gera um dano. Esse dano é chamado em reípsa, ou seja, eu não preciso de comprovar que existiu realmente esse dano. A mera ocorrência de um overbooking, uma companhia aérea, que é aquela falta de assentos que pega de surpresa aí os viajantes, ele já gera um dano. Então, para nós, advogados, cabe esse importante papel de demonstrar isso. Os danos, eles podem ultrapassar a esfera material e ir para o campo da moral. Mas hoje, por enquanto, é o que eu tenho a dizer a vocês. Em breve, nós voltaremos com mais tópicos de direito civil, abordando em especial os danos morais e os danos patrimoniais. Muito obrigado. Até breve. Ok, muito obrigado, doutor. Olha, nós vamos fazer mais um ligeiro intervalo. Você sabe, aqui é rapidinho. Voltamos já já. Aguarde. Meus amigos, eu convido vocês a estarem comigo na sede da Advocacia aqui de Ribeirão Preto, no dia 3 de agosto, quinta-feira, para juntos debatermos a importância da postura do advogado perante a mídia. Vamos propor a maneira mais adequada de comportamento do advogado perante os microfones e câmeras, em entrevistas, para TV, rádios, jornais, internet e muito mais. Inclusive com dinâmica. Venha nos prestigiar. Eu aguardo vocês. Ok, voltamos então com o ADVJUS. Hoje nós estamos recebendo meu colega advogado, doutor Guilherme Mazota. A nossa pauta, Código de Defesa do Consumidor, uma vertente a ser melhor explorada pelos colegas da profissão, principalmente aí que tem essa vertente do Código de Defesa do Consumidor. Então agora efetivamente nós vamos passar aqui para uma parte mais prática, né doutor? E eu vou elencar alguns tópicos dos quais são ali onde se origina uma grande problemática que vão desaguar ali na solução dentro do Código de Defesa do Consumidor. A primeira que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho é com relação ao transporte. Doutor, surgem questões, mas muitas questões ali dentro da área dos transportes. Sim, não há sombra de dúvidas, né? E dá uma sensação de impotência, né? Sobretudo, eu vou citar como exemplo aqui o transporte aéreo, né? Os denominados overbookings ou mesmo atraso de voos que acabam, digamos assim, atrasando todos os demais compromissos que a gente tem a expectativa de honrá-lo, né? Mediante aquela passagem, né? Há, obviamente, uma resolução, né? Da própria agência reguladora aí, da aviação, né? Mas também a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, aquele consumidor que teve seus direitos lesados aí, seja com atraso, né? Seja com o próprio cancelamento do voo, ele pode sim procurar seus direitos, seja perante o PROCON ou mesmo com o advogado de sua confiança, tá? Porque ele vai sim conseguir obter, se não uma tutela específica, né? Uma reparação pelos danos aí, advindos com essa situação. Verdade. Situação muito delicada e frustrante, por sinal. Certo, certo. E aqui, da minha interpretação, meus amigos, eu quero sim fazer um parênteses juntamente com o doutor Guilherme Mazotta, eu quero dizer o seguinte, inclusive no próprio PROCON, eu aconselho, sim, que o profissional, que a pessoa que seja ali envolvida com alguma implicação, que ele vá sim, doutor, com o profissional lá, inclusive no próprio PROCON. Ah, sim. Sem sombra de dúvidas. Com certeza ele estará melhor respaldado tendo um profissional de sua confiança, sobretudo um especialista do Código de Defesa dos Consumidores. É verdade. Agora, uma outra vertente aí que traz bastante implicações, às vezes a pessoa está feliz da vida, férias, né, doutor? E o que o senhor pode nos trazer aí com relação a alguma frustração para o quesito férias, lazer? Olha, isso é muito importante, sobretudo com o advento daqueles sites de compra coletiva, né, onde nem sempre o consumidor trata diretamente com o pessoal dos hotéis, propriamente dito, né? Simplesmente agenda a sua viagem por meio da internet, chega no local e olha, não há reserva nenhuma em seu nome nesse sentido. Meu Deus do céu. Aí é uma sensação muito frustrante, uma relação bem complicada, mas pode sim se valer do Código de Defesa dos Consumidores para responsabilizar essa agência do site ou o próprio hotel. Eles são, sim, considerados fornecedores, há, sim, uma relação de consumo incerta nesse contexto, tá? E com certeza ele vai poder se respaldar aí de todos os direitos, eventuais perdas de danos ou a mesma alocação imediata, se for o caso, desse consumidor. É certo. Doutor, e no quesito ali, planos de saúde? Poxa vida! Um dos campeões de reclamação. Sim, não há sombra de dúvida, né? Até várias sumas nesse sentido, inclusive aquela que fala que não é possível limitar o período de internação do consumidor. Outra, também muito importante que acontece com frequência, doutor Marco, eu queria deixar claro aqui, é com relação ao aumento abusivo das mensalidades do plano. E que geralmente ocorre quando o pessoal está na ativa, de repente se aposenta e vai para os chamados planos de nativo. Então aquela pessoa que pagava um valor X acaba pagando de um mês para o outro. Daquele app absurdo. Sim, muitas vezes acima de 500%, 400%. Nós temos vários julgados nesse sentido, inclusive pacificados pelo Superior Tribunal de Justiça, que fala, olha, ele pode sim ser migrado para o plano de nativos na condição de autopatrocinado. O que é isso? Ele vai agora, a partir de então, quando ele passou para a parte de aposentado, ou mesmo se desfez da empresa para a lei do plano de saúde, ela dispõe isso à disposição do beneficiário, no caso, do beneficiário, que ele pode continuar com esse plano desde que ele assuma integralmente essa mensalidade. Só que ela tem que acompanhar o plano antigo. Não pode simplesmente ter esse aumento abusivo. Então é muito importante a gente ficar atento a essas questões e não há sombra de dúvida que a questão do plano de saúde está sim certa, dependendo da situação, no Código de Defesa do Consumidor. Certo. Doutor, agora nós vamos falar da moradia. Construtoras, principalmente naquele quesito, não foi entregue o apartamento, dá um sonhado apartamento naquele prazo combinado. Pois é, isso se agrava porque os casais, geralmente, as pessoas planejam, de repente vai vir a chegada de um filho ou após um casamento, compra aquele imóvel, fica naquela expectativa, naquele sonho da casa própria e não consegue adentrar no prazo estipulado. Tem sim como se respaldar, inclusive há como pedir indenização por lucros cessantes, tem como disponibilizar um outro imóvel para ele ficar naquele período enquanto não for entregue o empreendimento prometido. E mais, não só isso. Também quero chamar a atenção para aqueles defeitos que aparecem posteriormente no decorrer da obra, que são sim de responsabilidade dos fornecedores e que ele pode buscar. Ele pode buscar. É importante ele se atentar para os prazos, tanto os decandenciais quanto os precocionais, que aí esses defeitos geralmente estão ocultos, mas a partir do momento que ele tem ciência disso, eu já indico ele procurar no profissional e sobretudo já notificar, comunicar de um modo que ele possa comprovar posteriormente que ele deu a ciência daquele vício para o fornecedor a tempo. Isso é muito importante também. Evidentemente que tem muitas outras pautas aqui nas quais o profissional que vai exercer a defesa do consumidor em favor do seu cliente, que ele pode, sem dúvida nenhuma, ter aí um campo a ser explorado. O campo da educação, o campo também da alimentação, com especificação de produtos, evidentemente que o tempo na TV hoje nos limita um pouco, mas vocês têm aí o e-mail aqui do nosso programa, que é programa.dvjusnet. Se você tiver alguma dúvida que você queira saber, por favor, pode nos enviar um e-mail que a gente vai aí encaminhar aqui para o nosso convidado, o doutor Guilherme Mazota. Olha, eu quero chamar agora a nossa agenda jurídica. Fique por dentro. Acontece no campus da FAAP no dia 13 de julho, 19 horas, quinta-feira, a palestra Os Impactos, os Reflexos dos Aspectos de uma Formação de Excelência em Mediação. A exposição será do doutor Guilherme Bertipaglia. No próximo dia 15, sábado, a partir das 8 horas da manhã e durante todo o dia acontece na parte superior da Livraria Mizuno, na Rua Otto Bens 1201, o Aulão Solidário OAB, com a participação de vários professores. Informe-se pelo site Síndrome do Amor. Legal. Hoje nós falamos com o doutor Guilherme Mazota, ele é especialista em Código de Defesa do Consumidor. Doutor, nós falamos um pouco do Código de Defesa do Consumidor, evidentemente que teria muitas outras coisas a gente falar, mas o nosso tempo é limitado. Eu quero te agradecer imensamente a visita aqui, conhecer o nosso portal, o nosso programa. Muito obrigado. Sou eu que agradeço, marco satisfação, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui junto ao programa DVJUS. Muito obrigado. Olha, meus amigos, vocês podem novamente conferir esse programa, é só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal. Eu fico por aqui, prometo votar em breve com o programa inédito. ADVJUS. Estou ligado. Até o próximo. Programa ADVJUS. Oferecimento. Qualicista Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234 2720.